Está com problema no teu funil de vendas, você está tendo dificuldade em realizar vendas utilizando o encaminhamento de e-mails e o processo que você estabeleceu. Primeiro, entenda, se você está usando funil de venda, a ideia é você eliminar o grosso de todos os interessados para pegar somente aqueles que têm um perfil específico, ou seja, nesse caso você realmente vai perder de vender muito, você está procurando perfis específicos ali dentro, de 100 interessados você vai vender para 2 ou 3, por quê? Porque você está segmentando, ah, mas eu queria vender para o 100, para de usar funil de venda, utiliza o e-mail para pós-venda, utiliza o e-mail como canal de comunicação, não utiliza ele como processo de triagem, porque se você estiver fazendo captação de leads, captação de clients, para depois você mandar um e-mail de oferta, dentro do e-mail de oferta, você mandar para uma tela de venda, na tela de venda você ainda dá um delay no botão porque você quer que a pessoa veja um vídeo, você está filtrando, se você está filtrando demais, você está separando o cliente, quer fazer venda? Tira essa filtragem, coloca para a página de venda e dela coloca para o checkout, o resultado vai ser muito maior, porque nesse caso você está fazendo a oferta direta, você não está filtrando o público para a compra, você está ofertando para esse público, então nesse caso acaba sendo a estratégia positiva, lembre-se, o produto de vocês, se é de venda direta, deve vender diretamente, se o teu produto não é específico para um segmento muito específico, você não faz funil, não faça funil, funil vai ser um tiro no pé, você vai gastar recurso com campanha, você vai captar uma porrada de gente que não vai acabar comprando o seu produto, porque você está criando processos demais no meio do caminho, os processos são somente para triagem, fica atento.